Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo aqui novas informações do Flamengo pra vocês, tá? Uma notícia que saiu aí de que o Flamengo teria acertado com José Mourinho, tá? Pra ser um novo técnico, um novo treinador do clube. Então fiquem ligados até o final do vídeo, tá? Pra vocês saberem aí todas as informações aí sobre essa notícia que é bastante importante e bastante bombástica também, porque o José Mourinho é um treinador a nível mundial que já ganhou ali na Europa praticamente todos os títulos, tá? Antes disso aí, nação, deixa o like no vídeo, tá? O like de vocês é extremamente importante, tá? Ajuda muito mesmo, demais aí o desempenho do vídeo, tá? E o crescimento aqui do canal. Falando em vídeo, já compartilha esse vídeo aí nos seus grupos do Flamengo, tá? Pra geral saber que José Mourinho será o novo técnico do Flamengo, tá bom? E também antes disso, se inscreve e ativa o sininho da notificação, tá? Vamos falar do que interessa, porque é isso mesmo, tá? Segundo informações, o Marcos Braz teria dado ali já pistas de que o José Mourinho será o novo técnico do clube, tá? José Mourinho que está aí já há algum tempo, alguns meses, sem treinar nenhuma equipe, desde que deixou a equipe da Roma, tá? Da Itália e está sem trabalhar, sem equipe, tá bom? Por opção dele mesmo, tá? E segundo informações, o Flamengo entrou em contato com um treinador português, tá bom? E teria conseguido ali uma resposta positiva do treinador, tá? José Mourinho, então, que é um admirador, sempre foi um admirador do futebol brasileiro, ele já disse isso em entrevistas, tá? E agora terá a oportunidade de treinar o Flamengo aí, que um compatriota dele já fez grande sucesso, o Jorge Jesus, o português Jorge Jesus, fez grande sucesso aqui no Flamengo, tá? E agora ele vem tentar também fazer, repetir esse sucesso que o português Jorge Jesus teve no Flamengo, tá? O Flamengo ali irá aguardar a partida contra o Palestino amanhã, tá? Do Tite, caso o Tite não consiga o resultado positivo, o Tite será demitido imediatamente após a partida e o José Mourinho irá assumir a equipe, beleza?